E finalmente eu consegui participar da minha primeira Treasure Island, aqui no Chain of Legends, eu quero ver esse replay junto com você, não sei ainda o que eu ganhei, vamos ver agora, mas eu já tinha visto que tinha dado certo né, as duas primeiras vezes que eu tentei, acabou não dando bom, foi cancelado o Adventure, mas dessa vez correu tudo bem, então já vamos puxar aqui logo o replay, sem ficar de muita enrolação, Adventure History, eu peguei lá um Treasure Island e entrei como ajuda né, tipo eu entrei numa raid, eu fiz Join Ride e disponibilizei as tropas que eu pude pra poder participar, e tá vendo aqui ó, foi uma Treasure Island de nível 64, eu ganhei uma luva cara, que felicidade ó, já tá aqui uma luva, 120 Clegg, 120 Pedra e 120 Iron, Deu muito bom, vamos dar o replayzinho pra ver como que foi essa batalha, caraca velho, ganhei uma luva mano, que da hora, olha só como foi a parada hein, ó, o exército aqui, eu acho que eu coloquei minhas duas catapultas e mais um mago aqui, pra poder ajudar nessa batalha, os caras com, olha só mano, com os bichão de canhão, os Big Jack nível 6, parada pelo jeito foi monstro hein, foi monstro, vamos lá, vamos dar play aqui pra ver o que que rolou, É sempre o time inimigo que começa atacando né, Nossa velho, olha o canhão, dá dano em umas 4 pessoas de uma vez mano, olha isso, 4 não, 3, 5, 7, o canhão dá dano em 7, Agora começou os nossos ataques, Caraca mano, Caraca mano, Olha minhas catapultas representou hein, velho, Os magos já vem atacando e recuperando a vida do time, essa que é a parte boa mano, Agora ataque deles de novo, Nossa, Olha um mago já foi de base, Mano, esses caras com canhão é muito roubado velho, Você viu o tamanho do range de ataque deles, Maluco, metade das nossas tropas foi de base, Você tá doido mano, As catapultas representam demais velho, tá maluco, Os magos também vem só recuperando a vida do time todo ó, Receba, Agora a vez deles de novo, Nossa mano, Esse ataque desse maluco é muito forte mano, Olha o tanto que pega, Tá doido mano, Até agora eles vão tomar um prejúcio, Tá maluco, Os magos como sempre representando, Recuperando a vida da rapaziada, Nossa, Um mago já foi de base, Nossa, Agora deu um prejúcio hein, Agora a vez do nosso time de novo, Os caras com canhão lá no fundo, Ficou muito roubado mano, Ficou muito roubado, Porque eles atacam de lá e faz um regaço no time mano, Mas o bom é que se não tiver todo mundo perto, Eles não conseguem acertar muito né, Ó, Nem as catapulta não tá conseguindo acertar eles lá no fundo, Caraca, Essa batalha foi emocionante hein mano, Porra, Agora as catapulta pegou, Dragão também, Já era, Vai de base filhão, Receba mais um, Caramba mano, Essa foi muito louca velho, Que da hora mano, Que da hora, Tá aí, Mais 10 de XP, Deu aqui a quantidade de Clegg né, Dessa quantidade total, 120 veio pra mim, Nossa que da hora mano, Aqui a Adventure History, Curti demais participar dessa Treasury Island, Ainda ganhou uma luva ainda, Vamos ver o que que essa luva aumenta pra gente, Vamos lá no home, Deixa eu coletar primeiro aqui das minas né, Tá tudo lotado de recurso, Tem que coletar, Pra poder abrir mais espaço, Preciso inclusive evoluir né, Essas minas, Pra poder coletar um pouco mais, Eu deixei no nível 3, Só que a mina de Clegg, Deixa eu ver, Próximo nível, Nossa, Precisa de 4000 Clegg mano, Tô com 2000 só, Inclusive, O saque que eu fiz, Deixa eu mostrar aqui pra você ó, Vou abrir aqui minha MetaMask, Só pra você ver, O relatório, Tá aqui ó, Atividade, Então eu solicitei o saque naquele dia né, Um dia depois, Caiu pra mim, As Cleggs, Na conta, Aí você pode ver, Que o que que eu fiz, Eu fiz um swap, De Clegg, Pra BNB, Pra me pegar um pouquinho de BNB aqui, E eu fiz um saque aqui ó, De USDT de 37 dólares, Porque eu tava sem, Um pouco BNB aqui nessa carteira, Aí deixei 2 dólares e pouco de BNB, E saquei o restante, Acabou chegando aí na minha conta, 37 doletas, Então agora eu tô gostando mais ainda aqui, Do Channel of Legends, Que eu já consegui fazer um primeiro saque, Bem bacana né, Ainda sobrou um pouquinho de BNB, Pra me pagar as taxas, E deixa eu ver, Como eu faço pra ver os meus recursos né, Os itens que eu tenho aqui, Vamos na barraca, Aqui ó, Itens, Beleza, Tem as Boots, Não entendi, Tava mostrando lá que, Calma aí, Ó, Completei aqui uma quest hein, Ganhe sua primeira treasure, Clean, Ganhei mais uma bota véi, Ah, Aí sim mano, Cadê, Vamos atualizar aqui, Eu só tô achando estranho, Por quê? Ah, Tá, Será que aqui é o que tava equipado? Tá mostrando aqui essa luva, Não sei se essa luva eu ganhei, Ou se o dono da, Da treasury que ganhou né, Mas tá aqui mostrando junto com a minha recompensa, Agora eu não entendi, Bom, Tá mostrando ali, Mas não tá no meu inventário, Então, Se não tá no meu inventário, Não é meu, A única coisa que tá aparecendo aqui pra mim, É a outra bota que eu já tinha ganhado, Inclusive ela já tá equipada, Ela aumenta 25 de armor, E essa que eu ganhei agora, Por ter feito essa treasury island, Aumenta 112 de vida cara, É a bota da vida, Muito boa, Eu vou ver em quem que eu vou equipar ela, Pra poder completar algumas dungeons, E se você não aproveitou, Na semana de Black Friday, Que teve da Amazon, Eu deixei em alguns vídeos um link, Que é essa página aqui ó, No precinho, Pra você poder aproveitar as melhores ofertas, Por mais que já tenha acabado a Black Friday, A página continua ativa, Com muitas boas ofertas da Amazon, Mas tá aí, Vai tá na descrição do vídeo, Essa página aqui no precinho, Tem várias ofertas, Pra você poder acompanhar, Tem a parte de games, A parte de console, Cara, tem tudo ó, Olha que da hora mano, Olha o PS5, Quanto tá saindo PS5 no Brasil hoje? 4.400 reais, Tem até um aqui ó, Por 3.700, Agora vamos continuar lá, Em Chain of Legends, Que eu completei a quest, Vamos dar uma olhada aqui na barraca, Como que tá a vida das minhas tropas ó, A maioria delas tá pronta com vida cheia cara, Então eu já vou procurar, Agora, Mais uma, Dungeon, Dungeon não, Mais um Treasure Island, Pra gente poder participar, Vamos aqui ó, Treasure Island, Eu sempre entro no mais fraco né, Porque minhas tropas não são tão fortes ainda, Então vamos aqui no 64, E ver se tem alguma hide, Aqui ó, Tem essa hide aqui ó, Join hide, Vamos ver o que que ele precisa ó, Ele fez uma hide aqui, Basicamente só de catapulta, Diferente daquela outra que a gente participou, Ele tá pedindo catapulta nível 3 e 4, Então vai dar pra mim contribuir aqui ó, Com uma nível 3, Tá faltando só as catapultas mesmo, Como eu só tenho uma nível 3, Não tem como eu entrar com mais ninguém aqui, Pra ajudar nessa hide, Então vamos dar um Join, Espero que dê certo, Que alguém chegue e fortaleça aqui, Nas catapultas que estão precisando, E agora eu vou fazer a minha própria, Adventure aqui, Eu vou tentar pegar uma, Uma dungeon mais avançada hoje, Já que eu tô com bastante tropa, A gente já mostrei várias vezes a planilha lá, Que eu vou preenchendo com um e com outro, Mas antes disso eu vou equipar aquela bota em alguém, Tá? Deixa eu abrir aqui minha barraca, Vou equipar aquela bota aqui nesse mago, Nível 5, Pra deixar ele mais roubado ainda ó, Itens, Cadê? Onde que aparece a bota? Aqui ó, pronto, Bota equipada, Agora o mago ficou com mais 112 de vida, E beleza, Vamos tentar pegar uma, Uma dungeon mais avançada aqui, Ver se eu dou conta sozinho né, Ahn, Vamos tentar uma 32 cara, Vamos tentar uma 32, Será que nós dá conta? De uma 32? Se eu colocar todas as minhas tropas? Eu acho que vale fazer o teste, Apesar que minha catapulta nível 3 ficou lá né, Vamos ver o que que a gente tem aqui, Ahn, acho que a 32 vai ser muito, Não vai aguentar não, Vai ser muito a 32, Vamos pegar a 16, A 16 eu acho que vai ser mais simples da gente ganhar, Com todas essas tropas aqui, E vamos começar aqui ó, A catapulta aqui no fundo, Vamos colocar, Os, Warriors, Os, E Big Jack na frente, Goblin também, Para fazer a defesa, Aí aqui atrás, A gente deixa mago, Para poder fazer aquele ataque maravilhoso, E recuperar a vida de todo mundo, Deixar um, Arqueiro também, Esse aqui na frente, E esse Goblin aqui, Vamos deixar a catapulta bem ali no meio, Beleza, Agora é o seguinte, A gente tem que pegar uma estratégia, Eu vou pegar a estratégia para eles atacar, Ahn, Quem tiver com menos HP, Que aí vai eliminando mais rápido, O time inimigo, Lowest HP, Aqui, Lowest HP, Pronto, Todo mundo com a mesma estratégia, Agora sim, E vamos dar um start nessa adventure aqui, E já vamos conferir o que que deu, Essa dungeon 16, Com quase todas as minhas tropas, Bora conferir, Se deu bom ou não, Puta, tem até dragão aqui hein cara, Espero que tenha dado bom, Espero que tenha dado bom, Nice, O Big Jack, Não fez nem cosquinha, No goblin nível 7, Pelo menos o mago deu um preju né, Nossa mano, o dragão é roubado mesmo hein, Mas ainda bem que tem esse guardian, Que ele aumenta a defesa de todo o meu time, Nossa, O Warrior nível 5 é muito forte mano, Você viu a lapada que ele deu no dragão, Acho que vai dar bom hein rapaziada, Acho que vai dar bom esse aqui mano, Tá todo mundo com a defesa bacana, Só os Big Jack nível 3, Tá sofrendo ali, Tá fazendo só cosquinha, Naquele goblin ali, Agora foi de base hein, Todo mundo indo de base, O mago é muito forte mano, Já era pros caras, Olha o tanto que tem no meu time, Esse bobeado teria dado, Ah não, acho que a 32 não teria dado não, 32 é bem mais avançada, Acho que não ia dar bom não, Mas eu acabei exagerando no número de tropas né, Exagerei no número de tropas, Para fazer essa dungeon 16 cara, Mas pelo menos deu bom, A gente já sabe, Na próxima eu posso colocar um pouco menos, Ou tentar fortificar algumas, E partir para 32, Quem sabe a gente não começa a fazer a dungeon 32, Quando eu conseguir fazer a 64 aqui sozinho, Eu consigo fazer sozinho um Treasure Island, Provavelmente né, Aí tem que, Tem que tá vendo, Posso começar, Eu mesmo montar minhas próprias, Ride lá no, No Treasure Island, Que eu acho que é bem, Mais interessante, E se você quiser conferir agora, O vídeo do saque que eu fiz de Clegg, É só você acessar, Esse aí que tá aparecendo na sua tela, Ok, E aí, E aí, Obrigado.